Saúde Saúde mental e bem-estar Doutora Camila Olá! Já falei várias vezes que o estresse afeta, e muito, a nossa saúde mental. Mas atualmente, diversos estudos mostram, cada vez mais, que fatores psicológicos podem influenciar na sua saúde física. As alterações fisiológicas causadas pelo estresse afetam, por exemplo, o funcionamento do nosso sistema imunológico e, com isso, nossa maior força pode se tornar nossa maior fraqueza. Isso porque, quando adoecemos, o organismo mobiliza um verdadeiro exército de anticorpos para se defender. Mas, em alguns casos, essa ação pode atacar o próprio corpo. É o que acontece nas doenças autoimunes, em que o sistema imunológico ataca tecidos saudáveis. Por exemplo, são doenças autoimunes o vitíligo, o lúpus, a esclerose múltipla, o diabetes tipo 1 e até mesmo alguns tipos de alopécia, que nada mais é do que uma queda de cabelo importante. Algumas dessas doenças autoimunes são relativamente inofensivas, como o vitíligo, em que partes da pele perdem o pigmento. Outras são mais intensas e progressivamente debilitantes. Há exemplos da esclerose múltipla, que pode provocar danos em diversos órgãos do corpo, afetando a visão, a coordenação motora, por exemplo. As causas dessas doenças ainda não foram esclarecidas. Sabe-se que há fatores genéticos, mas que não explicam sozinhos o desenvolvimento dessas doenças. O fato das mulheres serem mais atingidas levantou a hipótese de que pode haver uma relação entre esses quadros e a ação do estrogênio, que é um hormônio feminino. Mas o que então a saúde mental tem a ver com isso? Uma pesquisa recente mostrou que, por exemplo, mulheres diagnosticadas com transtorno de estresse pós-traumático têm três vezes mais chances de ter lúpus. E somente o fato de elas terem tido um trauma, por exemplo, dobra o risco de elas desenvolverem o lúpus. Sem contar que as mulheres têm duas vezes mais chances de ter depressão e ansiedade, levando a um maior prejuízo, por exemplo, imunológico do que os homens. Alguns pesquisadores sugerem que a exposição contínua ao estresse e ao sofrimento prejudicam o nosso funcionamento imunológico e podem aumentar o risco de alergias ou a capacidade de a gente controlar as doenças. Então, para você ter uma boa saúde física, você deve cuidar da sua saúde mental. Tem alguma dúvida ou quer sugerir algum tema? Escreva para mim. doutoracamila.com.br Saúde mental e bem-estar. Doutora Camila. Doutora Camila.